Eu acho muito difícil dissociar o personagem da trama. Essas coisas são muito imbricadas. Às vezes você pode ter até uma trama muito interessante, mas você também não vai escrever um roteiro legal se o personagem não tiver alguma coisa. Então às vezes pode ter primeiro uma trama mais forte e aí você tem que trabalhar o personagem para ele ficar mais forte ou pode ser uma trama mais fraca com o personagem muito forte então você tem que pensar em uma trama mais sofisticada para ele mas eles não existem em estado puro na minha cabeça. Normalmente estão juntos. Às vezes um tem mais peso que o outro, realmente é caso a caso. Obrigado. 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 Obrigado.